E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse aqui é o Bidê. E hoje é dia de Foi Preta Quem Fez e vamos falar sobre roteiristas negras. Tive uma dificuldade imensa de encontrar mulheres roteiristas negras brasileiras. Então a Alice está basicamente falando sobre roteiristas estadunidenses. E se você conhece alguma roteirista negra aqui no Brasil, comenta aí embaixo e já dá o seu trofé joinha para esse vídeo, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa as notificações no sininho, que hoje está muito especial. Lembrando que toda a pesquisa aqui desse vídeo está na descrição com vários links para vocês poderem fuçar mais sobre a obra dessas mulheres e também tem uma pesquisa sobre a negritude no cinema brasileiro, então aqui também. E a primeira mulher roteirista que nós vamos falar é a Kathleen McGee Anderson. Ela é considerada a primeira mulher negra roteirista nos Estados Unidos. Escreve há mais de 35 anos para teatro, cinema, televisão. Além disso, ela também trabalha como produtora e consultora artística e chegou a escrever episódios do The Cosby Show. Ela esteve aqui no Brasil em 2015 para participar de um espaço do Latinidades falando sobre cinema negro. E aí, essa entrevista vocês conseguem ver na descrição aqui embaixo. Nós temos também a La Kendra Hooks, ela foi uma das duas roteiristas contratadas lá por 2013 e 2014 para o Saturday Night Live. Na época, teve uma polêmica sobre racismo no programa, por não ter ninguém do elenco negro e também da parte de roteiro não tinham negros também. E aí, por isso, a produção do programa contratou mais duas roteiristas, que uma delas é a La Kendra, e também fez a primeira vez uma audição apenas com atrizes negras nos Estados Unidos para entrar no elenco do programa. Ela foi indicada já ao Writers Guild of America pelo trabalho dela no Saturday Night Live e esse é o primeiro trabalho dela como roteirista. Ela também é atriz. E se a gente está falando de roteiristas negras estadunidenses, ela não poderia faltar, a Shonda Rhimes. Todo mundo conhece ela de Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Private Practice e várias outras séries fantásticas que ela escreve, produz e que deixam a gente grudado na tela, ansiosos pela próxima temporada, pelo próximo capítulo. Mas antes dela escrever essas séries maravilhosas, ela foi roteirista da Disney e ela escreveu os dois Diários da Princesa, com a Annie Hathaway e com a Julie Andrews. Além disso, também está no currículo de Shonda Rhimes, Crossroads. Vocês lembram desse? Crossroads? É justamente o filme que tentou lançar a Britney Spears na carreira de cinema. É aquele que mostra ela perdendo a virgindade. Isso, nem tudo é perfeito. Hoje ela tem essas séries premiadíssimas e numa das entrevistas dela, ela levantou uma discussão muito interessante sobre o que ela está fazendo na TV hoje. Nessa entrevista ela virou Estou tornando a TV normal, fazendo a TV ficar do jeito que o mundo é. Mulheres, negros, LGBTs, que são mais que 50% da população e precisam se tornar cotidianos na TV. Ou seja, toda a produção que a Shonda Rhimes tem feito é justamente para fomentar a inclusão do que é universal na sociedade, do que é efetivamente a maioria da sociedade. E assim, a próxima a gente tem a Yvette Lee Bowser e ela já tem mais de 25 pilotos, mais de 25 pilotos produzidos e escritos para séries de TV. Foi a primeira mulher negra a desenvolver a sua própria série primetime, que foi Loving Single, em 92. Hoje ela é consultora de produção da série Blacksh, da ABC. Além de ter uma vasta carreira ali nos Estados Unidos com séries que fizeram muito sucesso lá, tipo Mocha, uma série de outras produções nos Estados Unidos. Nós temos também a Felicia Henderson. A Felicia Henderson começou a carreira dela numa série que ficou muito famosa aqui no Brasil, que lançava no SBT, que é The Fresh Prince of Bel Air. Isso mesmo, o maluco no pedaço, que também lançou como ator o rapper, na época, Will Smith. A Felicia Henderson também participou da equipe de Mocha lá, acompanha várias séries, tem uma série agora nova, escrita e produzida por ela no canal Bats, que é o Black Entertainment, e que produz o Bats Awards, todo júnior. E ela também, como ela tem uma preocupação muito grande da formação de novos cineastas, de formação de cineastas negros e afim, ela foi responsável para criar duas bolsas de estudos para ajudar a financiar e a formar novos cineastas, jovens cineastas. Esse foi o Foi Preta Quem Fez de hoje, só falando sobre roteiristas negras americanas. Se você conhece alguma roteirista negra brasileira, indica aqui pra gente nos comentários. Se você conhece outras roteiristas negras, não apenas dos Estados Unidos, mas da França, da América Latina, de tudo quanto é lugar, comenta aqui embaixo também. Comentem quais outros assuntos que vocês querem ver aqui no Foi Preta Quem Fez. Não esquece de dar uma curtida, aquele troféu joinha pra esse vídeo. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Tô deixando aqui pra vocês a playlist do Foi Preta Quem Fez. Esse vídeo aqui que eu acho que vocês vão gostar. E qualquer coisa, sabe como é. Só apertar na minha carinha pra se inscrever no canal também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.